Olá a todos, meu nome é Bruno de Nicola e quero ensinar vocês a fazer uma pizza verdadeira napolitana. A pizza Margherita é uma receita clássica da região de Nápoles e ela pode ser preparada em 20 minutos. A pizza Margherita é uma receita clássica da região de Nápoles e ela pode ser preparada em 20 minutos. Pronto, então finalizei de amassar a massa aqui e agora vou armazenar na geladeira durante 66 horas. Nessa fase das 66 horas a gente vai ter uma massa fermentando e ao mesmo tempo um processo de amadurecimento que vai garantir os açúcares necessários a que a fermentação aconteça de forma bem legal. E pronto, pego a massa, deixo ela guardada, vou cobrir ela com um paninho e coloco ela na nossa geladeira aqui. Perfeito, então fizemos as 66 horas na geladeira e mais 6 horas fora para garantir a fermentação na temperatura ambiente. E agora temos a nossa bolinha de massa aqui para ser trabalhada. E agora temos a nossa bolinha de massa. Eu pré-aqueci o forno mais ou menos uma meia hora, é importante que ele esteja super quente, então deixei ele no máximo da temperatura em absoluto. Dessa forma a pizza deveria assar em 10 minutos, 10 ou 12 minutos no máximo, ok? Então vamos e colocamos ela no forno. Então, se você gostou da receita da pizza marguerita, curta a página do Instituto de Doutor de Cultura e acompanhe as próximas receitas. E aí E aí